Olá queridinhas e queridinhos, tudo bem com vocês? Vamos fazer um molho de alho e limão para salada verde e também vamos fazer um outro molho que é um molho vinagrete com mostarda os dois são muito saborosos, você vai adorar. Então para o molho de alho e limão nós vamos usar um dente de alho, eu pelei um dente de alho aqui, mas eu não vou usar ele todo porque ficou bastante pela quantidade de molho que vai ficar, né? Vamos usar uma xícara de azeite vamos usar uma pitada de sal vamos usar um pouco de alho, o alho que eu pelei, olha, eu vou colocar essa quantidade aqui e o limão, já espremei o limão aqui, nós vamos colocar também um limão, limão pequeno ela não vai pegar aquele limão grandão não aí você peneira para tirar a semente e tirar aqueles gominhos de limão eu vou deixar toda a receita completa na descrição esse molho dura 3 dias na geladeira, tá? agora eu vou colocar no vidro já mostro para você tem um pouquinho no pote porque eu já estava colocando antes de filmar vamos colocar tudo aqui no vidro, fechar ele e chacoalhar bem agora o nosso molho vinagrete, vamos colocar uma xícara de azeite vamos colocar duas colheres de sopa de vinagre de vinho tinto eu já coloquei aqui no copinho para facilitar porque eu estou segurando o celular e aí depois nós vamos colocar a mostarda uma colher e meia colher de sopa e meia de mostarda eu coloquei aqui para ficar mais fácil de pegar então não coloca sal, tá? nesse molho porque a mostarda já tem bastante sal eu já coloquei a mostarda aqui aí a gente mexe bastante esse molho vinagrete pode ficar uma semana na geladeira até uma semana, né? se você quiser mais eu fiz só um pouco aqui porque é só para mim e também é para mostrar no vídeo, né? essa quantidade que eu fiz de uma xícara de azeite mas se você quiser uma quantidade maior é só dobrar os ingredientes que eu vou deixar aí na descrição aqui a gente derrama o nosso molho no frasco eu já poderia ter feito direto no frasco, gente agora que eu me toquei, né? aí vamos chacoalhar bem o nosso molho e o ideal é você servir você colocar na hora que for servir a salada de folhas verdes, né? para ela não ficar murcha se você temperar antes ela fica murcha e aí e aí